Eu abraço aos vincaristas, aos vincaristas, nos arrependemos. Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar! Vai sorrindo! Conheço a luz, sempre entre o lado. As crianças me dominam, me enquadram o Senhor, que se arrume o corpo contra o teu calor. Eu junto com a família, eu vejo o palco tocar, ouvir o mando pés tocando canções de amor. Comerte o meu palco, o banheiro que lutou. Agora se segure a guerra de fogo vai lutar, com o que deixa o rio, esquece o rio e parar. Enquanto é praia, tu é fazendo o fogo, a gente faz o pé! Vou voar! Além do infinito! Conheço o fogo! Mas sempre entre o lado, sempre entre o fogo! Vou voar! Além do infinito! Conheço o fogo! Você sempre entre o lado! O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, libera-me! O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou? Não precisa, pra viver o seu amor! O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, libera-me! O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, libera-me! O que pensa que eu sou o que pensou, libera-me! Vem, meu príncipe negro! Tá na hora do show! Atenção! 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 Toda! Atenção! Toda! Atenção! Toda! Atenção! Toda! Atenção! Toda! Atenção! 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 Toda! Atenção! Toda! Atenção! Toda! Príncipe Negro Novamente Conseguimos fazer com que toda a nossa tropa reunida de raças e tribos Fazendo com que o sucesso se repita novamente Vem meu príncipe Isso você vai ver agora Você vai ver Você vai ver agora Novo príncipe negro Novo príncipe negro Novo príncipe negro Facile-se pela nova saga Do novo príncipe negro Trazendo ao grande público paraense O que? Dentro do seu palácio virtual A Mega Coroa Eletrônica Mega Coroa Eletrônica Fazendo com que seus príncipes e princesas Parem para prestigiar com toda a atenção Novo príncipe Olha a mão pra cima Faz o príncipe O príncipe do poval Sempre é um prazer fazer a melhor festa Hoje o objetivo maior é trazer alegria e o alto astral com um trabalho incansável e dedicado dos irmãos Edilson e Edilson De James Edilson e Edilson Retribuindo desta consagração dada por vocês Obrigado a todos Novo príncipe negro Ah, isso não poderia deixar de falar O que? Que simplesmente somos o som da galera Novo príncipe negro Vai o aquecimento Vai Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Quinta salteiro Quinta salteiro Faz um pé Faz Faz um pé Faz Faz um pé Faz Cadê o grito das mulheres? Novo príncipe 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 Faz 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 E agora Você está presenciando o símbolo da nobreza sonora do Pará Novo príncipe negro Contemple o novo Príncipe negro Mega coroa eletrônica Mega coroa eletrônica Esse é o novo príncipe negro Com o seu designer mega moderno Painéis eletrônicos Os últimos lançamentos em equipamentos de áudio Proporcionando um som estéreo limpo Cristalino Quem é? Isso é É quem? É mega Vem meu príncipe Mega Luzes e efeitos especiais Contagiando a galera de muita energia positiva Efeitos especiais Direto da década É que a coroa eletrônica Tudo pronto Tudo pronto Tudo pronto Pum preparado Vamos nessa Subindo a coroa E a coroa eletrônica Vão subir Subir Só quem dá paz Põe a mãozinha para cima Só quem tá solteiro Põe a mãozinha para cima Chamo o príncipe Vai começar o maior desfile de músicas atualizadas do Pará. Eu quero ver a adrenalina pra cima! Pode o brito! Deixa a vozinha pra cima! Simbora! Olá! Só quem é da paz! Grita! Isso é só aquecimento, gente! Vamos nessa! É a coluna trônica! Alô, recreio! Meu amor, vou encontrar você no mega príncipe. Com esse som vou mostrar também que eu te amo. Quem sabe cantar? Vai resistir quando você desfile E a coroa? E a coroa que é o maior sucesso? A coroa eletrônica não te leva E gostar é cantar do amor Quem é príncipe negro levanta a mãozinha aí! Conta aí, ó! Cinco! Quatro! Três! Dois! 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 Quem confia em Deus já brindou! Põe a mãozinha pra cima! Bate na palma da mão! Põe a mãozinha pra cima! Bate na palma da mão! Põe a mãozinha pra cima! 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 Ah, tá bom Gui, deixa eu passar por aqui, deixa eu passar por aqui, deixa eu ver aqui, só na mão, meu Deus do céu, hein, caramba, hein, grita, 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 grita mais alto a Júlia. Vou te contar uma coisa, hein, olha que eu já notei tudo por aí, mas mulher bonita eu acho que a Enanideua mesmo, vou te contar, olha, inclusive, inclusive, me disseram, me disseram, que a Enanideua eu iria encontrar o maior índice de mulheres sinceras do Pará, é verdade, hein. Deixa eu perguntar uma coisinha para as mulheres, vocês assistiram a novela? Aquele Juvenão Antena tá muito metido, né, né, eu não sei, eu acho que o Ed lá, o neguinho lá, né, o foguinho, como é o nome dele? Hein, como é? Ah, vocês assistem a novela, né, o Evinazzi, ele vai ganhando, vai, segue, vai, vai, vocês gostam dele? Só quem tá solteira, coloca o braço lá em cima e dá um grito! Bate na palma da mão, tchá, 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 um príncipe negro, um príncipe negro! Meu Deus do céu, joga o braço lá em cima, joga o braço lá em cima, explode, galera do príncipe! Faz o pé! Joga o braço lá em cima e faz o pé, 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 faz! Joga pra esquerda, joga pra direita, joga pra esquerda, joga pra direita, joga pra direita, joga pra direita, que bonito! Canta aí, gana! Estou pensando em ti, mas você não está aqui, me dá mais uma chance, meu amor! Eu vou viajar nessa música agora, vai! Faz o que preciso for, até te peço por ter, me diga onde você está! Amor, que eu vou te encontrar! Você está onde? Você está no São Paulo, é onde te conheci, esperando por você, curtindo o novo príncipe! Canta mais alto que eu quero ouvir! Foi o novo príncipe, veio o que aconteceu, me sinto o romance entre você e eu! Levanta o braço e chama, chama, chama! Eu vou viajar nessa música, meu príncipe negro! Estou pensando em ti, mas você não está aqui, me sinto o romance entre você e eu! Que comanda, que comanda? É um sucesso! A cidade É de galera do príncipe! Vem, 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 Jels Esse negócio do CREO aí, esse negócio tá muito enjoado já A gente começou esse negócio, todo mundo tá usando esse negócio aí Jels, coloca aquela uma, aquela uma que a gente lançou A mesa atrás, coloca a calma, coloca a calma, aquela, aquela Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí Cadê o grito das mulheres sinceras? Do meu lado esquerdo, do meu lado esquerdo Só as mulheres sinceras dá um grito Do meu lado direito, do meu lado direito Só as mulheres sinceras dá um grito Segura aí, Jels Então eu vou falar o seguinte Eu vou pro meu lado esquerdo primeiro As meninas vão gritar Eu paro, não tem problema, eu paro pra vocês gritarem Por favor, mas quebra meu galho, tá? Cadê o grito das mulheres? Pera aí! Olha, Jels As princesas aqui do lado direito ficaram com ciúme Aí eu tenho aqui pra elas agora, vem aqui pra elas Vai, vai, vai Vai, 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 vai Pera aí! Vai! Olha, faz o seguinte As princesas do lado esquerdo Quando eu for pra vocês faz assim Vem, vem, e eu digo vai Aí vocês, vem Tá fechado, tá fechado? Tá fechado? Tá fechado? Então bora lá, vai, vai Vai, Jels, vai! Vai! Ai! Para aí! Do lado! Do lado direito, do lado direito, Jels Do lado direito, vai! 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 Cadê o grito das mulheres? Mulheras! Suas vinte, meninas! Olha o fogo na xeveca aí! Vai! 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 Cadê o Mauro, Mauro? Dá pra sair, Mauro, agora? Do lado esquerdo, do lado direito Vai! Olha o seguinte Só quem tá feliz Do meu lado esquerdo Cadê o Mauro? Cadê o Mauro, Mauro? Mauro? Mauro, cadê o Mauro? Vamos começar aqui Vamos começar por aqui, ó De lá Cadê? Mauro, cadê você? Levanta o braço, tá saindo De lá pra lá, tá? Do meu lado esquerdo Só quem tá solteiro Coloca o braço lá em cima Só quem é feliz Só quem é feliz Só quem é feliz Conta comigo assim, ó Um Dois Três Tag, Mauro! Ai! Peraí, peraí Pro meu lado direito Pro meu lado direito Só quem tá feliz Coloca o braço lá em cima Tchau!